Eu tô devendo o encerramento da minha viagem para as Bahamas que eu acabei não fazendo um vídeo encerrando a viagem falando o que eu achei e o que eu não achei então hoje eu vou vir aqui pra falar tudo o que eu achei pra falar as minhas impressões, pra dar algumas dicas então vamos começar eu fiz nas Bahamas, a gente fez o que eles chamam de Hopin Island a gente passou por 7 ilhas o Hopin o que é? é você ir pulando de ilha em ilha é isso que eles chamam de Hopin Island foram 7 ilhas no total, acho que eu já falei isso né então eu tô falando de novo o roteiro foi Nassau, Exuma, Eleoquira, Grand Bahama, San Salvador, Bimini e Long Island foram essas 7 ilhas nessa sequência que a gente fez todo o transporte que a gente fez pra chegar em todas as ilhas foi feito por avião a ideia era economizar tempo só que o que aconteceu? em todas as viagens a gente acabou perdendo um dia inteiro pra poder ir de uma ilha pra outra o que acontece? pra você chegar de avião pra uma ilha e outra você não consegue, ou raramente você consegue pegar um voo direto normalmente você tem que voltar pra Nassau que é a capital das Bahamas e de lá você pegar o voo pra outra ilha os voos lá são relativamente baratos eles giram em torno de 100 dólares por pessoa então vale a pena, não é um voo super caro tanto que você vê muito nativo, muitas pessoas do lugar mesmo voando não só turistas pelo valor em si, vale a pena o que não vale a pena é realmente essa perda de tempo porque tem que ter muito cuidado ao marcar passagens nas Bahamas porque eles têm um pouco de atraso isso aconteceu algumas vezes a gente tem uma, duas, três horas de atraso então como a gente tinha comprado um voo chegando tipo às 11 horas da manhã no aeroporto de Nassau o outro estava saindo às 5 da tarde então a gente tinha esse tempo de segurança pra poder chegar no aeroporto porque a gente não sabia se a gente perdesse um voo se eles iam ressarcir como é que funciona toda a lei das Bahamas então pra não ter problema a gente fez dessa forma e acabou que a gente não perdeu nenhum voo efetivamente correu tudo certo mas teve esse problema que a gente perdeu muito tempo no aeroporto esperando o lado positivo se alguém for fazer alguma coisa do gênero o aeroporto das Bahamas de Nassau tem um wi-fi maravilhoso tem ar-condicionado tem alguns restaurantes tem um Dunk Donuts que tipo, a gente chegava já direto pro Dunk Donuts pra comer uma rosquinha, um café então lá tem algum tipo de conforto então é legal esperar no aeroporto de Nassau não é tão ruim por causa dessas facilidades que tem por ali e outra coisa ruim do avião é tomar muito cuidado com a bagagem porque eles mantêm um limite de bagagem muito baixo porque são aeronaves muito pequenas se você tem medo de voar pense duas vezes em voar nas Bahamas porque os aviões são pequenos, são antigos são medonhos vocês assistam os outros vídeos que eu tenho mostrando como é que eram os voos e vejam se vocês vão se sentir seguros voando com aqueles aviões deu tudo certo foi tudo bem mas algumas vezes deu um pouco de nervoso mas enfim justamente por eles terem esse avião pequenininho eles têm um limite de bagagem muito baixo então o que a gente acabou fazendo? a gente acabou alugando um lugar no próprio aeroporto de Nassau que custava 4 dólares por dia para manter uma bagagem em uma mala de viagem grande e toda vez que a gente chegava em Nassau e a gente precisava botar ou tirar alguma coisa dessa mala eles eram super solistos para pegar a mala entregar para a gente deixar a gente mexendo na mala e devolver a mala para eles então foi um serviço excepcional que foi prestado no aeroporto das Bahamas e que eu sou surpreendível se alguém tiver que usar você pode sim pagar excesso de bagagem mas no próprio site de todas as companhias aéreas das Bahamas está escrito que eles podem mesmo você pagando mandar a sua bagagem em um outro voo eu vi isso acontecer na minha frente uma moça ela despachou uma mala com excesso de peso ela pagou pelo excesso de peso mas a bagagem por mesmo assim por se tratar de um avião pequeno o avião estava cheio a mala dela ficou para o outro voo ela fez buscando porque a gente vê as malas embarcando sabe é uma coisa assim bem rústica então a gente vê o pessoal botando as malas não sei o que ela falou cadê a minha mala minha mala é grande aí o funcionário falou não ela ficou para ir no próximo voo não sei o que aí ela ficou meio revoltada lá mas enfim espero que tenha dado tudo certo para ela e a outra opção para quem não quer voar entre as ilhas é pegar o barco obviamente tem barco o barco ele não é tão mais barato que o avião ele custa mais ou menos uns 80 dólares e ele tem alguns barcos que vão direto de uma ilha para outra sim só que eles são barcos que às vezes levam 8, 9, 10, 12 horas de navegação então você tem que pensar também se você vai ficar confortável esse tempo todo num barco navegando não é em alto mar porque é entre ilha então ali é pouco protegido mas enfim pensa direitinho se vale a pena ou não eu não cheguei a fazer nenhum transporte via barco então eu não sei dizer como é que funciona se é bom ou se não é mas se alguém tiver tido essa experiência deixa aí nos comentários para a gente saber como é que funcionou então eu vou começar falando sobre Nassau que é a capital das Bahamas Nassau não tem muita coisa pelo pouco que eu pude ver eu fiquei em Paradise Island que é uma ilha projetada para resort para turismo então lá basicamente você tem que viver dentro do hotel se você quiser sair fora do hotel para fazer alguma coisa não tem nada você tem que ir até o centro e o centro ele funciona naquele horáriozinho assim bem curtinho então não funciona muito bem cuidado se você quiser fazer alguma coisa mais tarde querer ir no centro você não vai conseguir a gente tentou ir no mercado eram sei lá umas 8 e pouquinho da noite não conseguimos ir porque estava tudo fechado e a gente acabou voltando indo andando de Paradise Island até o centro de Nassau e voltamos andando e não conseguimos encontrar o mercado o que foi salvador a gente ficou num hotel chamado Comfort Suites do lado do famoso hotel Atlantis que é famoso pelo parque aquático e pelo toboágua com tubarões nesse hotel Atlantis eles tem tipo um centro comercial que é aberto qualquer pessoa que quiser entrar lá pode entrar no centro comercial e nesse centro comercial tem os restaurantes tem algumas coisas tudo fast food né mas dá pra quebrar aquele galho porque a gente não conseguiu passar no mercado e no nosso hotel as coisas eram bem caras então acabou dando aquela salvada ali realmente o Atlantis é incrível eu tirei um dia pra passar no Atlantis pra conhecer o parque aquático é bem interessante a proposta dos tubarões e eles tem um aquário bem grande é um pouco triste porque eu não gosto de ver animais aprisionados mas foi uma experiência interessante esse hotel que eu fiquei que era o Comfort Suites ele tem direito a acesso ao parque aquático do Atlantis então você paga metade da diária do que você pagaria no Atlantis e vai ter direito a acesso ao parque aquático agora se você não está hospedado no Atlantis nem no Comfort Suites você pode sim acessar o parque você paga uma taxa eu não lembro quanto que é a taxa do parque você paga a taxa lá e pode ter acesso ao parque só que essa taxa ela é uma taxa similar ao valor de uma estadia no Comfort Suites então eu acredito que se você vai pra Nassau pra visitar o Atlantis pra visitar o hotel, o parque aquático ir no Tombo Água vale a pena você ficar no Comfort Suites porque o valor da taxa é bem similar ao valor da diária do hotel em Nassau a gente só fez mergulho além do Atlantis a única coisa que a gente fez foi mergulhar a gente foi pro famoso Shark Feed que é a alimentação de tubarões que era o que a gente estava tão ansioso pra fazer o Stuart Cove tem uma estrutura muito boa uma estrutura muito completa foi surpreendente ele tem não sei quantos barcos, sabe? ele atende pessoas particulares que chegam lá pra mergulhar é muito legal, é bacana carece de manutenção como tudo que eu pude ver nas Bahamas mas vale muito a pena e eu gostei muito quem mergulha e for pra Nassau tem que passar no Stuart Cove tem que fazer o Shark Feed porque é uma experiência que vale a pena agora só não me pergunte sobre outros pontos turísticos de Nassau porque eu não conheci das coisas que eram ofertadas como ponto turístico nos lugares onde eu estava frequentando era... tipo... eles ofereciam uma escadaria antiga como ponto turístico, sabe? umas coisas assim que você ficava oi, como é que eu vou pagar uma fortuna pra ver uma escada velha, sabe? tipo... enfim, eu não achei nada que tivesse me despertado sem a minha atenção se alguém tem alguma dica bacana de Nassau fala pra mim aí que eu também vou querer saber e a segunda ilha que a gente foi foi Ezuma que é a ilha que eu sempre vou recomendar como uma ilha... como uma excelente opção de ilha de lugar pra você ir se você não faz nenhum tipo de atividade aquática tipo atividade aquática que eu digo é um mergulho, é uma pesca é um windsurf, um surf é... se você não gosta de praia não vá para as Bahamas Bahamas é praia então se você não faz nenhuma atividade aquática do tipo essas que eu mencionei e você quer ficar numa praia tranquila curtir um solzinho um mar azulzinho Ezuma é um lugar perfeito em Ezuma eles têm um passeio que é de um dia passando por algumas praias alguns pontos principais que vale muito a pena inclusive eles passam pela Thunderball Groto que foi gravado o filme do 007 eles passam pela famosa praia dos porcos onde o Tony foi mordido por um porco né além do Tony mais duas moças foram mordidas também uma na bunda e uma no peito assim então assim cuidado com os porcos é uma experiência que vale a pena você ir na praia pra ver os porcos mas cuidado com eles e também tem uma praia de iguanas enfim é um passeio muito exótico e também tem um nado com os tubarões já que se você não mergulha se você não pretende fazer isso existe uma marina em que o barco para você paga 10 dólares pra entrar nessa marina e você pode dar um nadinho ali com os tubarões eles ficam ali mais ou menos 10, 15 minutos é bem rapidinho mas vale a experiência o tubarão lixa ele é um dos tubarões mais dóceis que tem mas pode acontecer sim dele morder mas nunca com vontade de te comer comer e morder por engano ainda mais pessoas brancas como a gente né que a maioria do povo das Bahamas é negro então você vê lá um bracinho branquinho assim dando mole por ali e ele vai achar o que? que é um peixe né não que é um braço então ele pode dar uma mordidinha e soltar mas o tubarão lixa não tem muitos dentes então não machuca muito só dá aquela arranhadinha aquela lanhadinha suave mas pode acontecer esteja preparado psicologicamente para algo dar errado mas tudo tranquilo estou me sentindo a louca psicopata falando tudo tranquilo se você for mordido por um tubarão não esqueça não mas enfim é tudo tranquilo mesmo gente é só um arranhãozinho que fica nada preocupante não não aconteceu no meu barco e não aconteceu durante muito tempo por lá então acho que não não invalida a passagem por lá não esse passeio a gente fez por uma empresa bem famosa do lugar maior empresa que tem que se chama Fort Six eu não recomendo muito essa empresa não pelo atendimento por nada é porque eles vão com muita gente o barco deles é o maior então vai super super lotado abarrotado de pessoas o que que aconteceu nos dias anteriores ao passeio que a gente fez parece que não teve passeio então o nosso barco estava mais lotado ainda do que o habitual então acho que estraga um pouco da mágica se você está indo para um lugar tão caro que o voo é caro a estadia é cara a alimentação é cara é tudo tão caro eu acho que vale a pena de repente você investir um pouco mais essa própria empresa oferece um tour privado então você pode fazer com essa própria empresa um tour privado ou procurar empresas menores com barcos menores com menos pessoas para ter uma experiência um pouquinho melhor nesse dia de passeio e uma outra coisa muito legal que acabou que o tempo não ajudou para a gente fazer em Exuma era alugar um barco para poder ficar passeando pelas praias desertas lá eles não exigem a carta de Mestre Reis para você alugar o barco então você pode simplesmente alugar o barco e sair passeando pelas praias desertas e tirando aquelas fotos maravilhosas que a gente não conseguiu fazer por causa do nosso glorioso tempo em Exuma a gente ficou num Airbnb meio famosinho chamado Turtle House os donos da casa moram na casa atrás eles são pessoas super gentis um dos filhos deles eles tem dois filhos eu acho que é uma menina ou um menino eu só lembro do menino mais velho que é você sabe aquelas crianças que tem aquele quezinho a mais você sente que a criança que o menino é inteligente sabe o novo mais não sei estou exagerando mas é um menino muito inteligente foi bem bacana conversar com ele só que o lado ruim de ter ficado na Turtle House foi porque a gente não teve nenhum tipo de assessoria de restaurante nem nada eles até deram bastante carona pra gente mas ficou aquela coisa assim um pouco sem recursos os mercados de todas as Bahamas é um mercado muito ruim então parece que tipo sabe é um mercado do apocalipse você vê as prateleiras vazias assim com medozinho de coisas assim que acabaram de chegar enlatados poucas coisas frescas é um pouco assustador assim você ir pra um lugar nas Bahamas e tentar cozinhar porque pode dar muito errado nessa nossa estadia nas Bahamas em Exuma a gente praticamente só consumiu macarrão com salsicha ou cachorro quente foi meio trash essa estadia então se você for pra Exuma eu acho que vale a pena você pegar um resort você pegar um hotel que tenha facilidade de restaurante pra você não passar tão mal quanto que a gente passou a próxima parada foi Eleutira Eleutira tem várias ilhas a ilha que a gente ficou foi Harbour 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 Island Harbour Island ela é famosa pela areia rosa que não é tão rosa assim eu vou deixar linkado o vídeo da areia rosa da famosa areia rosa é interessante que depois de você passar pela ilha você tem certeza que o pessoal fez photoshop porque aquele tom de rosa que eles colocam na propaganda de Harbour Island não existe é photoshop é um pouco rosa assim mas é um rosa assim bem suavezinho não vale a pena você ir pra Harbour Island pra ver isso pelo menos na minha opinião a gente não conseguiu mergulhar lá que era na verdade o proposto não era só ver a areia rosa era fazer alguns mergulhos porque eles disseram que o mar estava muito agitado pra gente não estava agitado a gente achou que estava tudo bem no dia que a gente estava indo embora o mar realmente estava bem mais tranquilo estava tipo o mar estava tipo liso sabe parecia um tapete e eles também falaram que talvez se tivesse mais mergulhadores eles topariam fazer o negócio mesmo assim mas como não tinha enfim rolou um negócio de meio má vontade em Harbour Island que eu me senti um pouco mal e fora isso a gente teve um incidente muito chato num dos hotéis que a gente ficou lá a gente ficou no hotel mais barato da ilha que eu deixei o meu fone de ouvido na cabeceira quando eu voltei o meu fone de ouvido não estava mais lá e era aquele fone de ouvido da Apple que não entrava era só aquele ranchinho assim enfim ele não vende mais a proprietária acabou me ressarcindo depois do fone de ouvido que sumiu mas não adianta porque não é uma coisa que vende ela chamou a camareira foi até uma situação meio chata que ela meio que deu uma humilhada nas camareiras assim na nossa frente foi meio meio constrangedor foi chato por perder o fone foi chato pelo constrangimento que a proprietária fez as camareiras passarem e a gente tinha pedido especificamente pra não limpar o quarto todo lugar que a gente vai a gente pede pra não limpar o quarto quando tem um avisozinho de não perturbe na porta a gente sempre deixa o avisozinho porque a gente nunca quer que entre no negócio porque dessa vez foi um fone de ouvido mas a gente normalmente tava viajando com vários equipamentos de mergulho então a gente não quer que ninguém entre que ninguém mexa apesar de estar dentro da mala nada impede que a pessoa pegue a mala e leve a mala embora que é uma mala cara com equipamentos de mergulho Harbour Island com certeza foi a pior ilha que a gente ficou nas Bahamas e a próxima ilha que valeu muito a pena foi Gran Bahama essa sim valeu demais é uma das ilhas mais desenvolvidas depois de Nassau pelo menos acho que é das ilhas que a gente teve foi uma a gente teve num mercado de verdade assim pra atender as nossas necessidades a gente conseguiu cozinhar mas a gente conseguiu cozinhar bem né não era aquela coisa assim de macarrão com salsicha a gente ficou num Airbnb também um Airbnb também veio famosinho chamado Casa da Pathy e ele fica bem em frente a um centro de mergulho cinco estrelas da Pathy chamado Nexo então se você mergulha não deixe de passar pela Gran Bahama e conhecer o Nexo que vale a pena a visita e vale a pena o Shark Feeding o Shark Feeding da Nexo é mil vezes melhor do que o do Stuart Cove embora sejam experiências diferentes eu achei que valeu muito mais a pena a experiência com o Nexo e o Nexo dá o curso de Shark Feeding se você é mergulhador e quer muito fazer o Shark Feeding vá para o Nexo nas Bahamas que você vai ter o seu curso só que eles tem que ser agendados seis meses de antecedência porque a demanda é muito alta e só tem uma pessoa que dá o curso enquanto o pessoal em Harbour Island não quis sair com o ar um pouco mexido lá na na Gran Bahama estava caindo o mundo caindo de toda a água do universo e eles saíram com o barco mesmo assim o barco jogava mas jogava tipo assim jogava muito tipo eles jogavam uma escada que eu nunca tinha visto que era uma escada sem apoio lateral só com água como é que eu vou explicar era o apoio assim no meio e as escadas assim para você ir subindo com a nadadeira você não tirar a nadadeira para subir porque senão o mar levava você porque batia demais enfim realmente muito diferente foi uma aventura a gente saiu inclusive do hotel com roupa de neoprene com roupa de mergulho mesmo porque estava chovendo demais ou seja o Nexo não deixa de operar mesmo com o mal o tempo se tiver mergulhador eles pegam e vão mergulhar ah e na Gran Bahama a gente fez também um mergulho de caverna chamada Ben's Cave é muito interessante esse mergulho vale a pena para fazer para o Tony não foi tão bom porque a máscara dele embaçou se prepare que a água é gelada então a sua máscara pode embaçar tem uma máscara bem legal com você para o mergulho não deixar de valer a pena a água que fica em cima na caverna é uma água doce e a água embaixo é uma água salgada então quando você está mergulhando você vê a diferença de uma água para a outra quando você baixa para a água salgada fica tudo assim meio turvo e quando você volta parece tudo liso é muito legal é uma sensação muito boa não dá para ver muita coisa porque está escuro porque é tudo lanterna mas vale a pena pela sensação pela experiência por estar ali e outra coisa muito famosa na Gran Bahama é a praia do Golden Rock Beach que foi gravada algumas cenas do Piratas do Caribe então é uma praia bem famosa que a gente visitou inclusive a gente viu um canal transando na praia mas tudo bem é uma praia que vale a pena a visita próxima ilha São Salvador São Salvador foi um dos melhores mergulhos com maior visibilidade que a gente fez não só em toda Bahama mas como em toda a vida curta vida de mergulhador que a gente tem então vale a pena pelo mergulho se você mergulha vá para São Salvador vale a pena só que só fique no Clube Médio não deixe para ficar em outro lugar o que aconteceu a gente tentou reservar o Clube Médio mas não tinha mais vaga então a gente ficou num hotel vizinho não era muito longe só que o que acontece eles não tem serviço de táxi eles não tem ônibus eles não tem nada então você tem que se virar teve uma vez que a gente conseguiu carona até com uma moça do centro de mergulho que ela tinha morado no Brasil e tal ela foi gentil pegou e deu carona pra gente mas nos outros dias foi um Deus nos acuda conseguir alguém pra levar a gente e lá no centro de mergulho do Clube Médio pode ser que você não seja muito bem tratado não vai esperando grandes tratamentos porque lá eles estão acostumados a receber muitos e muitos e muitos franceses o barco sei lá tinha uns 40 mergulhadores e praticamente só nós dois e mais um casal de canadenses que não falávamos francês então toda a equipe tinha muita má vontade em falar inglês com a gente e eles falavam aquele inglês com sotaque super puxado pro francês então era horrível entender eu já não entendo muito bem inglês então com sotaque de francês e a pessoa de má vontade foi terrível e fora que eles toda hora trocavam as regras tipo assim ah agora você senta aqui ah não pode sentar aí mas gente você que acabou de me botar aqui entendeu decide o que você quer então teve algumas situações chatas mas vale a pena pelo mergulho em si e não pela escola chata próxima parada Bimini em Bimini a gente fez um cruzeiro rápido de dois dias em 2016 saindo de Miami até Bimini e voltando quando a gente esteve lá em 2016 a gente odiou achou muito esquisito tudo não tinha nada pra fazer a gente ficou lá meio que rolhando o dia inteiro o tempo tava ruim então foi uma experiência péssima o cruzeiro mas voltar a Bimini com essa viagem com essa expectativa de mergulho foi completamente diferente me deixou com outra cara de Bimini lá a gente também ficou no Airbnb o de novo mais uma vez o mercado péssimo o mercado de Bimini sem dúvida foi o pior mercado que a gente teve em todas as Bahamas então talvez vale a pena você ficar no Hilton lá tem um Hilton que é super famoso e a diária dele não é tão cara assim então talvez vale a pena se você tiver uma condição melhor de ficar no Hilton ao invés de passar aperto que nem a gente passou no Airbnb a chegada a Bimini foi uma tragédia porque esqueceram a nossa mala de mergulho em Nassau ela chegou no outro voo mas foi aquele negócio de aperto no coração porque era mala de mergulho imagina perder todo o equipamento de mergulho sorte que foi achado mas foram aqueles momentos de muita tensão até encontrar a mala e a coisa gloriosa que a gente fez em Bimini foi o mergulho com o tubarão martelo foi o shark feeding de tubarão martelo então eu tava com muito mas muito medo de fazer esse meu mergulho foi um dos mergulhos que eu mais tava assim tipo apavorada e deu tudo certo a gente foram dois mergulhos na verdade com os mesmos tubarões eles mergulharam a primeira vez e a segunda vez então foi incrível foi uma experiência que tipo sem comparação a gente fez pela escola chamada escola mania chamada escola pelo centro de mergulho Nios então valeu muito a pena Long Island é a última ilha em que a gente parou vai ficar pra história Long Island pelo Robert por incrível que pareça a gente pegou um eu não vou falar divemaster né porque ele não deve nunca ter feito nenhum curso de mergulho pelo nosso guia de mergulho vamos colocar assim a gente ficou num hotel chamado Stellas que eu achei horroroso foi assim uma experiência bem ruim também porque lá não tem chave isso é uma coisa muito esquisita você não sabe quem são os seus hóspedes que estão chegando ali então não tem chave se você quiser tiver alguma coisa de valor você pode deixar no cofre da recepção mas muito esquisito eles não tem wi-fi nos quartos o wi-fi é só na área tipo principal do hotel e só funciona até as nove da noite depois das nove da noite eles fecham tudo botam você pra fora e acabou o wi-fi acabou tudo então assim é meio complicado não curti muito não e o Robert essa figura que estou falando pra vocês no primeiro dia a gente foi pra mergulhar praticamente pra mergulhar no Jeans Blue Hole que é o buraco mais fundo do mundo conhecido como conhecido como um dos lugares de mergulho livre também a gente foi para fazer isso no primeiro dia que a gente foi ele foi tipo são mais ou menos umas duas horas do hotel ao hotel Jeans Blue Hole ele foi essas duas horas reclamando falando o quanto ele gostaria de deixar de ser guia de mergulho quanto ele queria fazer outra profissão e não sei o que e foi resmungando o tempo inteiro e chegou lá eu estava com zero de paciência ele ficou rindo debochando da gente sabe uma coisa assim bem chata tanto que no segundo dia que a gente estava programada pra mergulhar eu estava super desanimada por passar por tudo isso de novo mas a gente acabou indo e ele acabou tendo de bom humor mas de bom humor no segundo dia ele foi até legal então a gente acabou debochando acabou brincando foi um clima um pouco diferente mas ele realmente é daqueles mergulhador raiz mesmo sabe enfim só em Long Island a gente experimentou a famosa conde salad que é o prato de comida típico de lá que é uma concha que eles pegam a carne de leão da concha e fazem com vinagrete é super esquisito é duro não é bom não gostei pelo menos eu não gostei né não sei talvez se eu tivesse crescido comendo aquilo eu ia achar aquilo maravilhoso e a nossa alimentação por causa disso acabou sendo meio hambúrguer pra não ter erro porque os cardápios eram muitos estranhos tinham coisas nomes muito exóticos então pra não ter erro basicamente fast food hambúrguer e batata frita foi essa a alimentação durante os nossos 30 dias nas Bahamas e também pelos valores também o que não é o que era assim mais conhecido o que você poderia pedir sem erro era tipo o olho da cara o que eu senti muito nas Bahamas foi a questão dos serviços eu acho que poderia ter sido muito melhor eu achei que muita gente atendia a gente de má vontade prestando serviços de ruins e caros teve muita coisa que eu acho que pode melhorar mas em compensação a gente foi muito bem atendido em vários outros lugares é só uma questão de evolução mesmo eu acho que com o passar do tempo eles com certeza vão evoluir o serviço e vão melhorar e vai ser tudo melhor principalmente nos lugares em que tinha terceirização em que não era o próprio dono terceirização não funcionários quando era o hotel grande tipo o confort suítes que a gente ficou lá a recepcionista era meio mal-humorada as meninas da cozinha também eram meio mal-humoradas na hora de colocar o café então tinha algumas coisas assim que eram meio esquisitas sabe enfim essa é a minha opinião sobre os meus 30 dias nas Bahamas espero que eu possa ter ajudado dado alguma dica pra vocês se vocês tem mais alguma coisa que queiram dizer que queiram compartilhar é só deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo até a próxima viagem até o próximo vídeo e é isso e é isso